Bom dia, espero que você esteja bem. O propósito dessa semana é a melodia para o Salmo 39. Socorrei-me ao Senhor, vinde logo em meu auxílio. Se você gostou aí, deixe seu like, pode deixar seu comentário também. E para você receber os alertas dos novos vídeos, se inscreva aí no meu canal. Ok? Vamos lá então para a melodia. Amém. 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 Socorrei-me ao Senhor, vinde logo em meu auxílio. Amém. 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 Vinde-me, ó Senhor, vinde logo em meu auxílio. Eu sou pobre, infeliz, desvalido, porém guardo, Senhor, minha vida. E por mim se desdobra em carinho, vós me pôs salvação e auxílio. Vinde logo, ó Senhor, não tardes. Socorre-me, ó Senhor, vinde logo em meu auxílio. Socorre-me, ó Senhor, vinde logo em meu auxílio. Amém.